Hoje nós vamos falar de um dos meus bichos prediletos. Você conhece o tatu galinha? Tatu galinha ou dasipus novencintus. Porque esse cara tem nove cintas no seu casco, naquele couro que protege o tatu. Esse cara existe desde a América do Norte até aqui a nossa América do Sul. É a mesma espécie. Infelizmente, um animal extremamente caçado até os dias de hoje. Especialmente para aqueles que não precisariam estar caçando o tatu. Ele tem umas orelhas pontudinhas, tá? É um tatu bastante forte e ele tem uma dieta bem variada. Eu diria até, de certa forma, até o nível. Ele escuta bem e tem um bom faro, mas ele não enxerga muito bem. É muito fácil assim de você até chegar perto desse cara. É isso aí. Mais um dos animais que frequentam o nosso cerrado, que é onde a gente planta e colhe o nosso café Santa Cruz. Café top aqui da região. Eu sou o Richard Rasmussen.